Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Upac Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. No dia 28 de agosto de 2018, o Cras São Domingos fez a palestra referente ao Agosto e Lás, mês esse voltado contra a violência da mulher. E você confere aqui com a gente as entrevistas com a Cabo Alessandra Peron, com a advogada Jocena Machado e com a equipe do Cras São Domingos. E agora eu converso com a Aline Teodoro, ela é que é assistente social aqui do Cras. Aline, hoje a gente está tendo uma palestra aqui sobre violência contra a mulher. Você como assistente social aqui na comunidade até que tenha ouvido alguma criança falando com você ou até mesmo adulto sobre violência doméstica. Como você vê essa ligação dessas crianças e adultos falando dessa violência e com a palestra de hoje? É a importância dela? Um bom dia a todos. Nós trabalhamos aqui no Cras São Domingos e são inúmeros os casos de violência doméstica, violência intrafamiliar. É contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, o adolescente. E a gente tem esses relatos. E aqui a gente procura fazer o colimento dessa pessoa que está no momento de fragilidade e a gente encaminha para o CREAS, que fica na rua Santa Cruz, em frente à Câmara dos Vereadores, para ela ter uma assistência maior. E também orienta essa pessoa, nessa situação, a procurar os dispositivos. Como, por exemplo, o governo federal lançou um canal 180, porque esse agosto lilás, essa campanha, porque é o ano todo colorido. Então, agosto, agosto lilás, é uma sensibilização devido a esse grande número de casos de violência contra a mulher. Então, esse momento aqui, a grande importância é para sensibilizar essas mulheres contra os seus direitos. Eu converso agora com a Cabo Alessandra Peron, ela foi uma das palestrantes de hoje. Cabo, prazer em receber a senhora aqui, nossa equipe. E fala pra gente da importância da palestra de hoje, da violência contra a mulher. Sim, a gente está aí no mês do agosto lilás, e é importante a conscientização da mulher sobre a violência doméstica, e a importância também do registro da situação de violência doméstica em que ela se enquadra. E durante a sua palestra, a senhora falou também das denúncias, que não necessariamente a mulher precisa denunciar, ou o vizinho que conhece o caso também pode fazer, e de forma anônima. Sim, a gente, a polícia militar recebe através do DISC denúncia, 181 ou mesmo 190, as denúncias aí, e todos devem denunciar para que a violência cesse e a mulher aí prossiga no seu caminho, né, feliz aí e longe da violência. E foi apresentar também uma estatística de 2017, 2018, no período de janeiro a julho. E foram feitas estatísticas de 234 casos em 2017, e esse ano de 2018, de 283. Esse aumento se deu devido a mulher ter denunciado, a esse conhecimento da denúncia também? Sim, é importante aí, né, a gente nota aí esse aumento considerável de ocorrência, de registro de ocorrência, devido ao fato da mulher ter o maior conhecimento sobre a lei Maria da Penha, né, e está aí procurando os órgãos para realmente fazer a denúncia aí e ficar longe, né, da violência. A partir do momento que a mulher faz o primeiro registro, né, ela cessa, né, a violência aí sofrida. É importante destacar também que essa violência não é somente a violência física, mas há também outros tipos de violência. Sim, existe a violência patrimonial, né, onde aí o namorado, né, o esposo, eles utilizam aí de meios furtivos, né, furtam mesmo a mulher, então é uma violência patrimonial. Existe a violência psicológica, onde a mulher sofre, né, ela não tem o amor dentro de casa, ela passa aí a sofrer xingamentos, existe a violência na internet, onde a mulher recebe SMS, via WhatsApp, com ameaças, com xingamentos, né, então existem diversas denúncias aí, diversas violências, né, contra a mulher aí, que a fazem sofrer no dia a dia, né, no trabalho, principalmente no trabalho, a mulher às vezes está lá trabalhando e o homem chega lá com o intuito de agredi-la. É de extrema importância essa denúncia para que depois não acabe com o feminicídio. Começa com apenas agressão verbal, mas depois que pode terminar com o feminicídio. Sim, realmente aí, né, a gente nota em várias ocorrências que nós atendemos, que a polícia militar atende, que a mulher vem ao longo, né, da vida dela sofrendo ameaças, né, sofrendo lesão corporal e aí até, né, culminar aí com o feminicídio, com certeza. Muitas mulheres ficam com medo de fazer a denúncia por causa do companheiro depois possa ficar mais nervoso e agredir mais ainda, mas essas denúncias são de formas anônimas. Sim, a mulher, ela tem que denunciar. A partir do momento que ela, né, faz aí a denúncia, que ela faz o registro da ocorrência, ela cessa a violência aí. Por quê? Porque o cidadão, a partir do momento que ele, né, é punido, que ele tem, que ele vai até uma delegacia, né, que ele é preso em flagrante, realmente aí ele fica menos contumaz, né, e passa aí a ter um respeito maior pela mulher. E agora eu converso com Josana Gervásio, ela que é advogada da UAB e uma das palestrantes de hoje aqui do Crasso São Domingos sobre a violência da mulher. E como é que a mulher pode procurar a UAB aqui de UBAR, caso ela queira, né, uma advogada que possa ajudá-la nesse processo? Além da denúncia, é claro, que ela precisa fazer, que de forma anônima também, que às vezes ela fica coagida de fazer essa denúncia. Sim, existem vários meios, né, para a mulher ou qualquer outra pessoa que saiba desta situação de violência, de risco, de que algum familiar, né, do gênero feminino esteja realmente passando por essa situação. Nós temos o CREAS situado de frente para a Câmara Municipal, aqui mesmo no centro, no caso o número 181, né, diz que denúncia o 190 e lá na casa do advogado nós temos também várias comissões que tem como objetivo assessorar e amparar através de informações esses quesitos. E mais do que nunca, né, a própria pessoa ou um terceiro pode estar indo à delegacia e registrar o fato, né, o ocorrido em relação ao crime. Alessandra, a gente está vendo aqui as palestras hoje, né, com a cabo Alessandra e com a advogada Josana. E além dessas palestras, o CREAS São Domingo também vai oferecer outros serviços aqui para as mulheres. Quais são os serviços que vão ser oferecidos hoje? Então, hoje a gente está ofertando aqui, né, para as mulheres, para aumentar a autoestima dela, para deixá-las mais felizes, né, mediante a tanta violência que essas mulheres vivem, a gente está ofertando hoje a manhã da beleza, que é o corte de cabelo, tintura no cabelo, para fazer a unha, para a gente deixá-las bem bonitas, com a autoestima bem lá no alto, né, para elas saírem daqui bem felizes. E a gente também está dando um lacinho lilás, que é o símbolo do agosto lilás, da violência contra a mulher. Nossa cidade está mudando! A Prefeitura de Ubar trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo, trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente e planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanche, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexto e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Paponlanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br.